Música Música Patrícia, de Manaus Olha que bacana Eu tenho acompanhado e eu sou muito confortável Mas não deu pra fazer hoje Mas é bom que a gente está se encontrando aqui Tô indo aí falar contigo, peraí Deu? Tudo bom? Poxa, eu acompanho o seu trabalho Esses últimos meses que nós descemos pra cá Eu acho muito bacana Você tá de parabéns, né? Ah, mas tá bom, a gente tá se encontrando Que bom Bom dia, Nova York E aí, como é que vocês estão? Sentiram minha falta ontem? Hã? Ó Espero que vocês tenham uma ótima terça-feira Cafézinho pra todo mundo Saindo aqui do metrô Na estação da rua 42 Ó E eu quero começar com uma dica Pra quem vai fazer o movie tour da Grande Maçã Porque hoje é dia Hoje tem Hoje é dia A dica é Procurem a saída da estação da rua 44 Porque essa rua aqui É a rua Do ponto de encontro, né? Do local que a gente começa o movie tour da Grande Maçã Todas as semanas Como vocês podem ver A estação da rua 42 Ela é bem grande E tem uma saída na rua 42 Mas tem uma outra saída na rua 43 Que tá ali E uma saída na rua 44 Que tá aqui E aí você vai sair, ó Vou mostrar Ó Vou mostrar tudinho pra vocês Ó Essa é a saída Que vocês vão Quem vier, né? Pro tour de metrô, no caso Tem gente que vem a pé Porque o começo do tour é bem na área dos hotéis Só mais alguns passos E ó Chegamos Ali é o ponto de encontro, ó Na frente do Teatro do Fantasma da Ópera Majestic E aqui é o Teatro San James ali, ó Céu azul Hoje é um dia Que vai ficar marcado Na história do movie tour da Grande Maçã Dia típico de primavera Olha que dia bonito hoje Dia perfeito pra participar Pra mostrar pra vocês aqui durante o nosso tour Ó, uma equipe tá lá Que não atravessou Tem mais uma gente aqui Todo mundo E a Times Square tá toda florida Por causa da primavera Clima perfeito pra ficar aqui, olha Contemplando Tudo bem que não tem muita coisa pra contemplar, né? Porque a Times Square é isso, né? Não tem muito o que ver Ó que bacana A Thalita de Porto Alegre, né? Ela já encontrou aqui em Nova York Com o Professor Lupin Do Harry Potter Olha que bacana Que demais Ó, chegando aqui na soparia do Seinfeld E pela primeira vez desde o início do tour Que eu tô encontrando com as mesinhas aqui do lado de fora Aqui do Le Pen Que tava tão frio E agora eles colocaram Essa semana, ó As mesinhas aqui fora Eu adoro ver a reação das pessoas, ó Quando chegam aqui No prédio do Homem-Aranha Fica todo mundo assim Olhando, olhando, ó Fotografando Porque é demais esse prédio, né? Que emoção poder chegar nessa praça aqui hoje Pela primeira vez depois de tanto tempo Não vamos precisar nos abrigar do frio ali no shopping, ó Hoje o tour da Grande Maçã volta às origens Estamos chegando aqui na praça A praça de Columbus Circle Essa praça aqui Impossível de chegar aqui até semana passada Por causa do frio Mas hoje a gente já tá podendo vir Olha como tá diferente aqui, gente E como sempre o movie tour da Grande Maçã flagrando, ó Equipes de fotógrafos Equipes de cinema Toda semana Alguma equipe, ó A gente O nosso tour acaba encontrando Ah, tchau todo mundo aqui Tchau A gente flagra isso, ó Olha a paisagem no Central Park Nessa terça-feira Impressionante como isso aqui tá cheio hoje Parece sábado Parece domingo Sei lá, olha isso Ó, gente Olha como é que tá aqui os arranjos dessa semana Do Hotel da Plaza Tudo branquinho, olha só Vocês que vieram semanas anteriores, ó Olha como é que tá essa semana, ó E ó quem tá aqui essa semana, ó Ó, 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 ó Olha que bacana O Marcelo é fã do filme Eu Sou a Lenda com Will Smith Ele tá pirando aqui na porta da casa Onde foi rodada a cena Várias cenas do filme Eu Sou a Lenda Porque era aqui que morava o Will Smith com o cachorro dele, lembram? Marcelo, você gosta do filme? Demais Ah, é? É muito bom É um dos seus favoritos? É Bacana, então vai lá, tira a foto Meu Deus do céu Que diferença Uma semana faz uma diferença incrível Olha como tá isso aqui Primavera com cara de verão, hein Patrícia, de Manaus Olha que bacana Patrícia, de Manaus Eu acompanho e acompanho e acompanhado e eu sou muito confortável e não deu pra fazer hoje Mas é bom que a gente tá se encontrando aqui Tô indo aí falar contigo, peraí Tudo bom? Que legal Puxa, eu acompanho o seu trabalho esses últimos meses que nós dessem vivo pra cá Eu acho muito bacana, tá de parabéns, né? Tô indo fazer hoje, cara Ah, mas tá bom A gente tá se encontrando Que bom Ficou a Michelle domingo e até falei pra ela Tô indo na compra Tô ficando filmando Tô filmando tudo Tô filmando tudo Eu tô fazendo e meu marido sabe que eu tô fazendo Que legal Que bom Que bom que a gente tá se encontrando Ótimo Que bacana Sempre que eu encontro alguém assim Que reconhece Que me encontra Que vem falar comigo Porque tem gente que não vem falar Não sei porquê Olha, eu não mordo não, hein, gente Vem falar comigo que eu vou gostar muito Eu fico feliz demais com isso Olha aqui mais uma vez as cerejeiras do Washington Square Park Lindo demais, hein? Ótimo Semana passada eu mostrei Tava começando Agora já tá bem maior E eu já fiz um post no blog pra quem quiser Com cinco pontos Os melhores pontos, né? Pra vocês observarem, tirarem foto Fazerem vídeo das cerejeiras em Nova York, tá? Corre lá no site Chegando aqui no Village, na Carmine's E olha só Super produção aqui de cinema Ou de, sei lá Se você quiser, de cinema, provavelmente Chegando aqui, olha Olha quanto equipamento Olha quanta câmera Uau, olha isso Por isso que o Movie Tour da Maçã é bom, viu, gente? Está passando no meio de uma equipe de filmagem Olha só No meio da equipe Ohm, 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 ohm ... Ohm, ohm Ohm, 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 ohm também do outro lado, olha só olha o equipamento, olha os equipamentos aqui, muita gente eles ficam repetindo, keep going, keep going estão repetindo isso o tempo todo né gente, keep going, keep going ok I'm going to ask you nicely please stop hi please keep moving sir I said please stop taking pictures sir ok olha lá gente, ela tá indo embora Lucy Liu pra vocês olha lá que bacana ó gente, eles tão mudando o camarim, ele tá vendo aquela cabaninha branca, eles saem de uma ponta pra outra, tava lá e agora tão vindo pra cá, ali também tão montando de novo e agora Lucy Liu pra vocês em um outro ângulo, tomando um picolé, é isso? é, ó, tá se refrescando com picolé ó, ela tá de preto, rabo de cavalo ó, ó e aí tão trazendo ó, ó, ó ó, aqui eles servem água pra produção, olha uma super produção olha o tamanho do rebatedor gente, ó lá pra controlar a energia luminosidade do sol a luz ó, a próxima cena vai ser aqui dentro do parque ó olha o tamanho da produção a gente tá saindo pela outra rua pra ir embora ó, e não para, ó muito equipamento aqui olha o tamanho dos refletores ó ó, tripé, cabo já sei, você deve estar aí se perguntando mas, ué que gravação era essa? conta aí, Jaime tô curioso conta, conta, por favor vou contar calma calma muito provavelmente é uma gravação da série Elementary que pra quem acompanha essa série de investigação né, de mistério é uma série baseada na história do Sherlock Holmes ó, o Vinícius de São Paulo disse que já acompanhou a série né, que tava sendo gravada aqui e a Lucy Liu ela é a ajudante do Sherlock Holmes exato o Watson meu caro Watson mas é uma mulher? é uma mulher eles fizeram diferente, né então sim, fizeram uma esquizofrenia e ele tem um um trejeito meio diferente com com o detetive mas ele é bem legal é uma comédia ou é uma é uma mistura? é uma série de investigação de mistério o pai dele é o pai dele é rico o pai dele que contratou ela pra cuidar dele e ela serve de ajudante dele nessa hora pra solucionar os mistérios exato mas ele é cheio de trejeitos cheio de vícios e ela a Lucy Liu é normal? ela é normal ó a visão moderna sobre os casos de Sherlock Holmes o detetive que agora vive na cidade de Nova York olha ela olha ela aqui na primeira foto gente que bacana por causa disso a gente teve que mudar o rumo aqui o nosso roteiro por uma razão nobre né a gente tá aqui comendo ó um pessoal ali tem um pessoal aqui aqui também e a gente veio na Emmy eu peguei esse salgado aqui gente de vegetais que é um scorn como eles chamam aqui tá muito gostoso paguei R$2,70 e um suquinho de laranja aqui quanto foi o suco? vocês lembram? R$2,70 a gente tá aqui na Blicker lá na ponta ali olha fica a pizzaria do Joe's Pizza onde a gente deveria estar comendo a gente mudou hoje o roteiro e estamos aqui ó ó pra quem quiser saber ó tem sanduíche tem bolo tem olha lá tem várias coisas bacanas a gente já tá saindo porque a gente tem que continuar o nosso tour ó gente a gente tá olhando aqui a gente tá andando andando e não acaba né Marcelo? tá impressionado né com o tamanho da produção é uma Scania né é olha só só os equipamentos ali já estamos a 5 quadras praticamente do local não 4 e ó ainda tem equipamento aqui esse é o camarim eu acho ó olha o tamanho do baú do caminhão e eles transformam num camarim ó com ar-condicionado ó o mistério vai ser resolvido solucionado vamos ver afinal de contas qual é a produção ó tananana 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 elementary foi você que descobriu Vinicius você vocês dois ó então não então que produção hein gente que produção é essa hein ó agora fila ó todo mundo na fila pra tirar foto aqui porque é um momento pra aguardar pra sempre né de recordação ó ó a Thalita ainda tá meio dizendo que não valeu muito a pena não ela queria ter ido na pizzaria do Homem-Aranha ó aqui a porta lateral e tem a porta aqui também ó atrás ó é um ônibus camarim ó ó olha só o que tem gente na porta tem um cadeado então olha aqui tem não fala o nome do episódio aqui tem não não tem o nome do episódio mas tem autorização a partir de segunda até terça de seis da manhã às onze da noite hoje ela vai tá gravando aqui nesse horário aqui quem quiser vem pra cá e agora o movie tour da grande maçã atravessando a avenida que a gente tá indo pra série agora vamos entrar no universo do Friends um dia realmente histórico não só pelo flagrante da série da gravação da série com a Lucy Liu aparecendo pra vocês mas também porque o dia tá lindo né dia de sol olha isso eu me amarro nos jardins aqui das casas do West Village porque as pessoas cuidam tanto dos jardins aqui né é tão bonito e a primavera tá aí né então cada um capricha mais do que o outro assim e quando a gente chega aqui olha como é que fica o tour da grande maçã aqui em frente à casa da Sarah Jessica Parker a verdade é a casa da personagem dela né e é cada hora chegando mais gente todo mundo rindo sabe por quê? porque acabou agora o quiz da grande maçã e a Thalita nunca ganhou nada? não agora você já pode dizer ganhei alguma coisa verdade e a sortura aqui a Thalita de Capão da Canoa interior do Rio Grande do Sul tá levando pra casa uma sobremesa pra casa não que você não mora em Nova York ainda ainda mas ela vai levar pro hotel então vou trabalhar com ele daqui a pouco beijo parabéns obrigado meu valeu gente fim de mais um tour da grande maçã terminamos esse tour com olha que legal o executivo indo embora de patinete pra casa coisas que acontecem em Nova York mas eu queria então agradecer a todo mundo que participou do movie tour de hoje obrigado pela presença de você que tava comigo aqui e que participou né desse momento incrível uma gravação de uma série de TV no nosso se você gostou do que você viu aqui tá vindo pra Nova York não esquece então de colocar no seu roteiro o movie tour da grande maçã porque a gente vai se divertir muito e o próximo tour é na próxima terça-feira porque toda terça tem a TEN toda terça tem é só entrar lá no site e encontrar a data que você quiser no calendário agora eu vou fazer uma coisa aqui que eu vou contar pra vocês pela primeira vez sabe o que significa isso aqui? eu vou apresentar pra vocês o mais novo integrante da minha família meu filho sim meu filho é isso mesmo que vocês estão pensando não resistir passei aqui por essa vitrine essa semana ali ó daquele pet shop e ele olhou pra mim eu olhei pra ele e agora eu tenho um filhinho canino um filhotinho lindo e apesar de trabalhar em casa a maior parte dos dias da semana na terça-feira especialmente eu tenho esse compromisso com o movie tour da grande maçã então eu precisei deixar ele logo no meu primeiro dia segundo dia porque hoje foi o segundo dia deixei ele aqui isso mesmo eles tem o serviço de daycare que daycare é como se fosse uma escolinha ele fica aqui uma creche digamos assim pro seu filhote olha aqui quantos tem aqui na vitrine lindo e aí você pode ficar aqui você pode pedir pra sentar com um cachorrinho pra você fazer teste ver se você vai querer se vai gostar ou não aqui tem vários cãezinhos aqui pra você comprar e também pra adoção tá então assim eu sei que muitos de vocês que me acompanham devem estar pensando ah Jai mas tem tanto cãozinho pra ser adotado aqui também tem cãozinho pra adoção tá ó esses aqui são aqueles pomerânia né lulu da pomerânia não sei como é que vocês chamam no Brasil olha um dashhorn dashhorn também não é esse o meu aqui tem um chihuahua mas também não é esse o meu filho calma não é é mais bonito aqui tem um morqui morqui também não é esse tá quase é branquinho que nem esse mas não é esse olha um shippo parecido com shih tzu também não é esse o meu olha o italian greyhound será que é esse o meu filho não não é esse o meu filho vamos ver o que mais que tem aqui olha um bulldog francês não mas não é esse o meu filho calma não é vira pra cá vira isso branquelo branquelo eee thank you so much come here thank you a peixeira oh are you ok oh e agora eu assino o cartãozinho calma calma come here vem cá oh ela não é a coisa mais linda tô muito babão com esse cachorro gente é uma raça super rara nessa cor ele é um schnauzer e é uma miniatura e agora ele tá indo pra casa comigo porque porque ele já passou o dia na creche e agora ele vai aproveitar o resto desse dia lindo com o paizão dele ele ainda tá um pouco assustado ó tá um pouco assustado filho com o movimento da cidade grande olha a patinha dele e eu tô todo orgulhoso né andando na rua com ele porque eu sempre sonhei com esse momento mas eu achei que não era a hora né então agora ó todo mundo passa e fica ó 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